Tudo bem, vamos lá, hoje nós temos aqui, eu tivemos um álbum aí pra completar O segundo álbum que nós vai estar completando aí Completar não, só colocando as caras ali, isso aí que tá aí E do mesmo jeito que eu abri essa Pokébola aqui, você dá um like, compartilhe, se inscreve Assina o sininho, as notificações, fortalece nós aí galera Mas ele tá sempre trazendo as novidades pra vocês Hoje é que o porco nós vamos preencher lá, ó, naquele álbum e pôr aqui, ó Então bora lá né galera, pro vídeo de hoje Preenchendo um álbum aqui, né O álbum chegou agora pelo correio pra mim Chegou terça-feira Hoje é domingo, né Tempinho aí que eu deixei reservado pra ter mais tempo pra organizar aí, né galera, pra vocês Vamos botar aí estranho pra render galera Tem que chegar pelo menos mil seguidores, a gente não tem nem cem galera Fortalece aí, compartilha geral Geral, 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 geral Caiu o álbum Next, destinex É um álbum bem da hora, uma capa bem boa Bem flexível a capa dele Parece um pacotinho de sleeve, pra quem já pegou no sleeve Um álbum muito bom Galera, a gente vai começar por essas aqui As queridinhas da família Começar com aqui as da Chrome Galera, se você não se inscreveu até agora, se inscreve aí no canal aí galera Que eu tô trazendo bastante novidade aí Que tá no sleeve, eu vou deixar ela até no sleeve Igual que fusão Música 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 Filabom, V Marx, Richa Rebelde Filabom, V, Richa Rebelde, eu tenho duas galera Que tida aí, se alguém se interessar e quiser comprar, fala comigo Música Substituição de aliados Dourada galera, hein Música 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 Dourada as duas últimas as duas últimas rarias colocando ali eu tenho poucas raras e agora eu vou começar por essas aqui de sintonia mental e tentar colocar elas todas aqui e começar aqui pela energia do pikachu dragonite eu estou colocando em rádio galera eu não vou ver se não eu vi nas costas do alvo galera tem baixa e aí e aí E aí Já está acompanhando Vou guardar as imagens Vou só tirar depois Tão brilho nela galera Lembrando que nós estamos trabalhando aqui com Sintonia mental Se você puder ver aqui Ele está desfocado aqui Simboliza da sintonia mental Estamos para Pokémon de água Vamos lá 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 E tal galera E tal galera Já preenchi meio alba aqui né Coloquei Coloquei bastante Coloquei bastante Aqui Coloquei umas Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL Energia de fogo e eu tenho poucas Se vocês puderem ver eu só tenho 3 Para sintonia mental Tem um brilhozinho nela E o bau já está enchendo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Tchau, galera. As cartas acabaram e o espaço faltou para colocar. Quer dizer, as cartas sobraram e faltou lugar para colocar. Só que esse aqui já é... Corre de anjo e batalha. Temos o álbum. Está passando aqui para vocês dar um confinidinho. Você vai perder alguma parte. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.